E aí irmão, eu quero perguntar um negócio para você, entra ali dentro, entra ali dentro, entra ali dentro, entra ali dentro, entra ali dentro. E aí ó, se ninguém é possível escurar. O negócio é o seguinte irmão, você traiu o time errado, entendeu? Tu traiu o time errado. E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Sobrevivente do Latello E hoje estamos aqui começando mais um dia No Apocalipse Zoom O que é aquele senhor? Caramba, corre, vamos lá ver Eu preciso ver esse negócio aqui rápido, velho Deixa eu dar uma olhada aqui, então, no servidor agora Eu acho que é o Portuga Portuga PC Caramba, eu não conversei com o Portuga ainda, galera Dá pra gente conversar com ele Pra saber se o Edu já falou com ele ou não, né? Mas enfim, galera Hoje eu vou tentar fazer o quê? Hoje eu vou tentar criar nossa base, né, galera? Vou tentar estabelecer em um lugar só Que vai ser na onde? Na Estátua da Liberdade, galera Não existe lugar melhor pra ter uma base A não ser na Estátua da Liberdade, fechou? Então, galera, eu vou fazer o seguinte Primeiro de tudo Eu vou tentar vender algumas coisas Que vocês podem ver que eu tô morrendo de fome lá E eu não tenho, tipo, nada Nada, mano Deixa eu ver se eu vou precisar colocar algumas coisas aqui, mano Pera, primeiro Deixa eu ir no bancário aqui, né? De onde que tá o bancário, mano? O bancário, ele está por aqui, meu queridão Eu acho que ele tá ali, ó Aqui mesmo, galera Eu vou guardar algumas coisas aqui no banco Tem, inclusive, a mochila do Inê aqui, ó Que ele deixou aqui por enquanto Mas eu vou guardar aqui, quer ver? Deixa eu guardar essas minhas armas aqui Que eu vou usar ainda, né? Deixa eu guardar essas minhas armas Que eu tenho bala pra ela Deixa eu colocar mais algumas coisas aqui Pra guardar, né? Essa daqui eu vou vender Tá, 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 tá É, galera Tá Vou guardar essa aqui só Pronto Tá guardado aí Guardar meus adinhos aqui Isso, embora, galera Agora eu vou vender algumas coisas Pra gente conseguir bastante dinheiro, né? Que eu só tenho uns 141 aqui no servidor Eu consegui pegar 100 de dinheiro do Chris Brown, né? Porque no último episódio a gente meio que caçou ele O negócio foi louco, tá ligado? Então Deixa eu ver aqui Mano, eu tenho uma APS Eu tenho um revólver Eu tenho essa SVT aqui Tenho essa L8 Minigun não vou vender Sky eu posso vender Porque eu peguei outra aqui Então Sky dá pra me vender Tenho uma Stain aqui também Essa SKS dá pra me vender Essa Thompson dá pra me vender E essa MP40 eu vou deixar Porque eu acho que eu tenho coisa dela, né? Então vamos começar a vender na APS aqui Vem da... Olha, é 150 Essa daqui Não Bala eu não vou vender Porque bala é bom, né? Tá Ele só... Ele só compra isso Não comprou mais nada Eita, pega Quem que tá aqui? Deixa eu ver o nome dele E aí, irmão? E aí, irmão? Atira aí se você é macho Atira aí se você é macho Bota a mão na parede Bota a mão na parede Mão na parede é o escambau, irmão Mão na parede é o escambau Bota a mão na parede, irmão Não te devo satisfação não, irmão Mas é isso aí, galera Chris Brown tá aqui Tá tentando apavorar Eu vou só ficar na minha aqui Vou conseguir vender minhas coisas, né? O problema é que ele não compra tanta coisa não, galera Tá me seguindo aqui, irmão Tá me seguindo aqui Eu achei que ele comprava bastante coisa, galera Fica na sua, mano Fica na sua Eu não quero problema contigo, não Também não tô com mais problema com você, não Você quer vender, mete o pé? Pera aí, irmão Tu quebrou teu octalque aí? O que que tem? Aí, melhorou Melhorou muito agora Mas é o seguinte, ó Depois daquilo lá que aconteceu Eu não quero mais intriga com você Entendeu? Você tá desculpado depois daquilo lá Vou falar isso aqui pra ele ficar bruxo, galera Pra ele ficar bruxo Você é muito folgado, né? Você é muito folgado Muito folgado, né? Eu não sou folgado, não, irmão Eu corro pelo certo Essa é a verdade Você é folgado Você é folgado Bate no folgado aqui Vamos uma no soco lá fora, lá, então Não discuta aquele meu camarote Imaginei que você ia correr como sempre Tio Pé, irmão É isso aí, galera Cara, eu vou precisar comprar comida, velho Eu preciso de comida, galera O máximo de comida possível Eu preciso comprar aqui, mano O que que ele tem pra me vender aqui? Tá Eu vou comprar as coisas dele aqui, então Parece que tem coisa que é mais barata Tem coisa que é mais cara aqui, né? Não dá pra saber Vou comprar bastante aqui, ó Vou comprar... Deixa eu ver aqui o que eu posso comer aqui Eu vou comprar só blueberry, galera Vou comprar blueberry pra comprar bastante, mano Vou comprar umas 17 aqui logo de uma vez Pra não passar fome, né? Pra gente não ter problema de comida, velho Então Vou deixar aqui Eita, isso aqui é de arma aqui, ó Deixa eu pegar outra Baul coisa de comida aqui, ó Pronto Deixar aqui do lado E se embora, galera Tô com 185 ainda De dinheiro E o Chris Brown tá aqui Me atormentando, né? Deixa eu ver quem tá mais no servidor Português, Chris Tá, enfim Agora sim a gente pode ir atrás Deixa eu pegar minhas coisas no banqueiro primeiro, né? Agora sim a gente pode ir atrás De ir na minha base, galera Então Deixa eu vir aqui E aí, moço Dá minhas coisas aí Deixa eu ver Pegar isso daqui Pegar tudo de volta Devolve, devolve Isso aqui é do eneno Não vou nem mexer Isso aqui pode deixar aí E boa, galera Boa Tamo, tamo querendo não Tamo forte Vamos dar uma moral aqui Daquele jeito, mano Deixa eu comer algumas comidas aqui Deixa eu pegar metade E deixar no meu Na minha hotbar ali E se embora, galera Se embora Que agora vai ter coisa Pra gente fazer Ó, o portugão tá aqui Daquele jeito É isso aí mesmo, amigão Ele não tá aí, não Eu já ia dar uma forgada nele Pra ele ficar bravo, né? Mas é o seguinte, galera Vamos seguir Deixa eu ver quantas munições Que eu tenho aqui 29, 34 Tá Tá tudo carregado Minhas armas Então Dá pra gente seguir Em busca Da minha base Galera Seguinte Eu acho que ela tá pra cá É pra cá mesmo Se eu seguir pra cá Eu acho que eu consigo chegar nela Deixa eu só dar uma olhada Certo Eu preciso Eu lembro Onde que é de core O meu A coordenada dela, galera Eu só preciso Passar Essa Essa barreira Que eles colocaram aqui, né? O problema é passar Essa barreira, mano É pra cá, ó Se eu seguir pra cá dá certo Vamos andando Vamos andando Continua andando, Donny Continua andando É aqui mesmo que a gente vai Caramba, tá de noite, galera Tem que tomar cuidado com o zumbi agora, mano Olha, já tô ouvindo barulho de zumbi, já Foi só falar Foi só falar, né, mano? Beleza Deixa eu passar aqui pra dar uma luteada também Que eu sei que aqui tem loot militar É por enquanto não tô vendo nada, né? Mas enfim É por aqui, galera Aqui pra frente a gente já vai tá Meio que perto do mar, né? Então Já vai dar pra ver Ter uma noção Da onde que é Opa Deixa eu descer aqui Que vai ser melhor Só lutear esse baú aqui, ó Vai ter comida? Não, eu quero comida, mano Comida é o que eu mais quero Nesse exato momento aqui Vem pra cá, Donny Aqui nesse lugar Onde que eu tô agora, galera Nesse exato momento É onde tem mais zumbi do mapa, eu acho Na minha humilde opinião Deixa eu ver o carro de polícia Não, não quero Não quero nada Com o carro de polícia, não Vamos seguindo Vamos seguindo Deixa eu entrar por aqui, ó Que a gente vai ter que atravessar De qualquer jeito E se eu não me engano, galera Se a gente conseguir seguir Essa linha de trem aqui, ó A gente vai dar lá Na estátua da liberdade E aquela estátua, galera A gente vai tentar Meio que criar Uma base lá Entendeu? Opa, tô ouvindo barulho De zumbi Tô ouvindo barulho De zumbi ainda, galera Isso não é bom Não é nada bom Olha lá Lá pra frente é a base, galera Tem algum lugar Pra me passar por aqui? Eu acho que eu fiz errado, mano Deixa eu ver É moio, corre Opa, tem um lugar Pra passar, sim Boa, menos mal Tá É aqui, galera É aqui Que é a nossa base Não é tão longe do spawn E mesmo assim Ai, caramba Nossa, mano Eu fiquei preso Num lugar ali Nada a ver com a paçoca Mas, enfim Aqui que vai ser a nossa base, galera Ela não é tão longe do spawn Sobe, Donny Sobe Escala, Donny Escala Escala isso daqui, Donny Escala Escala, Donny Caramba, eu não sei escalar Esses negócios aqui, velho Escala, Donny Olha aqui, galera Não tá escalando, mano Escala Vai Pula Meu Deus Ai, pulei Foi Caramba, mano Ó Vai ser aqui mesmo, galera Pra gente passar A gente pode colocar Algumas trepes aqui Pra ninguém passar, né Bandejo sujo Eu não quero O que tem mais aqui? Comida É bom levar Perfeito, galera Esse daqui Vai ser a nossa base Que a gente vai conseguir fazer tudo Cara Eu acho que aqui Vai ser um lugar bom Pra gente manter a nossa união Ó Tem loot militar Pra doidado aqui Mais bala de VZ VZ eu acho que eu não uso, mano Vou deixar aqui Depois eu arrumo Tem baú aqui Que pode dar loot normal Loot normal aqui Ou aqui pra cima Aqui pra cima eu tinha vindo, velho Eu não lembro se aqui pra cima eu vim, velho Falava Ai, caramba Cai aqui tudo Despenquei o lugar aqui Nesse barco aqui, galera A gente não vai fazer 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 a base aqui A gente vai fazer a base Lá Lá na Estrela da Liberdade, né Só tô dando uma lootada aqui Esse loot aqui, galera Que eu acho estranho Esse loot aqui É caixa explosiva Ou seja Só vai ter Coisas explosivas Por exemplo Acabei de achar aqui Munição De RPG, galera Caramba Isso aqui é muito bom, mano E aqui embaixo É munição De bala pesada Deixa eu ver se eu tenho Alguma arma pesada aqui Eu tenho só Minigun, né, mano Se a gente conseguir Se achar bala de minigun Deixa eu ver Armas Eu preciso dar as armas Uma aqui Deixa eu ver se eu tenho Uma arma que é pesada Eu tenho a Rentel Ela usa a Rentel Magazine Será que tem a Rentel Magazine aqui? Não, mano O pior é que eu não tenho Nenhuma dessas armas, galera O Winchester Eu não tenho nenhuma É, o Winchester Eu não tenho nenhuma, velho Não vai nem adiantar eu levar Não vou nem levar, galera Deixa eu ver a da próxima aqui Essa aqui é de .50 Essa aqui é a bala de sniper E de Winchester De novo, mano Munição Deixa eu ver Eu vou levar algumas aqui Eu vou levar essa de .50 Que eu acho que o Inê Vai precisar Vou levar essa de Winchester também Deixa eu ver o que tem Na caixa de cima Explosivo Nessa caixa Mais bala de RPG Que a gente vai precisar bastante Deixa eu pegar outro negócio De munição aqui, ó Colocar Eita É diferente usar as balas de RPG? Caramba É diferente as balas de rocket, galera Deixa eu colocar Alguma coisa no lugar aqui, ó Jogar esse negócio fora Caramba É diferente, mano Deixa eu ver aqui Lute militar RPG 18 Aqui, ó Essa RPG 18 É a bala que nós tem Então eu vou pegar Essa RPG aqui Que vai ser melhor Armas Deixa eu trocar No lugar disso daqui, ó Deixa eu deixar esse Taco de beisebol aí E vamos subir lá No helicóptero agora Pra gente vasculhar tudo, né, galera A gente tem que ver tudo Sobe, Donizinho Sobe Boa O que vai ter aqui? Tem um loot aqui Que eu não sei o que é O loot militar Tem uma VZ E eu acabei de achar A bala dessa VZ, mano Eu achei Dois prints dela Perfeito, mano Eu vou precisar jogar Alguma coisa fora O que eu jogo? Bala de Glock Bala de Glock não Scope também não é bom jogar Eu tenho outra Eu tenho outra Deixa eu ver Equipamentos Preciso de amalar equipamentos Deixa eu jogar essa bota fora aqui E colocar a Scope aqui dentro E agora Eu tenho Uma VZ Uma VZ Se eu não me engano Ela é tipo uma K, galera Deixa eu dar uma olhada Ela é tipo uma K, mano Que loucura Deixa eu ver Ela já tava com munição A impressão minha Ela já tava com munição Eu acho que ela já tava com munição Deixa eu jogar essa Glock fora aqui Deixa eu ver Tava nada Tava nada Tava nada Deixa eu pegar a munição de Glock de novo Beleza Tá Seguimos aqui andando Mais um loot militar Tem o que? Tá, isso aqui é pra ver coisas de longe Isso aqui eu não preciso Que eu já tenha um já E aqui agora eu vou pular Meu Deus Uh Boa Adrenalina, galera Agora sim Estamos entrando na nossa base, né Que é a estátua da liberdade Mano Perfeito Tem uns zumbizinhos Tem uns zumbis andando por ali, velho Caramba, tem um airdrop aqui Primeiro deixa eu limpar a área Pra depois vasculhar, né Vem não Não vem não Não vem não, moço Vem não Não vem não Que eu tô bravo Boa Boa, galera Nossa, aqui tem muitos zumbizinhos desses aqui, velho A gente vai ter que Olha que pilantra Bateu em mim Tem mais zumbi aqui? Acho que não A minha coach tá carregada Deixa eu ver Tá com sete balas Vou usar ela pra atacar o zumbi Que é melhor Tem mais nada Nenhum de zumbi Tá tudo limpo Deixa eu ver Por enquanto tá limpo, galera Tá Então vamos dar uma vasculhada aqui Na nossa primeira base Que a gente vai ter no jogo aqui Que vai ser essa, galera Vai ser a estátua da liberdade Cara, estátua da liberdade Vai ser uma coisa muito louca Ó, lançador de granada E barril de minigun Galera, agora a gente vai poder usar a nossa minigun Que coisa monstra Deixa eu pegar aqui, ó Barril de minigun Ai, caramba Eu tô com muita coisa, galera Eu vou precisar colocar outra Outra mochila, mano Outra mochila por enquanto Nossa, eu perdi tudo, mano Ai, cara Eu não vi o que tinha mais lá, velho Nossa, galera Foi mal, mano Eu sempre esqueço que eu não posso sair do lugar Mas enfim Aqui a gente tem que ter noção Do que vai cair todo dia Um airdrop aqui Porque a zona militar sempre vai cair Airdrop, fechou? Então Por enquanto Estamos bem disso, né? Agora deixa eu dar uma olhada por aqui Por aqui por perto Eu acho que também vai ter Coisa de Tem o loot médico Opa Morfina aqui é bom Pra pernas quebradas, né? Deixa eu ver Medicinais Deixa eu já colocar outra morfina aqui Vai ter como colocar junto as morfina aqui Perfeito Tem um lugarzinho aqui que é meio secreto, né? Negócio estranho aqui Dá pra gente ver depois Mais pra frente Próximo episódio a gente vê Mas enfim, galera Eu vou tentar criar meu clã aqui Vou fazer daqui a minha base Eu não sei se tem Se tem como entrar Se tem como entrar, né? Na Estátua da Liberdade Eu acho que só pode entrar lá por baixo mesmo Aquele lugar que a gente viu Eu acho Que deve ser a entrada dela, entendeu? Opa Ou é esse lugar aqui Ou é aqui, galera Deixa eu dar uma olhada Zona 2, zona 1 Caramba, é bom que tem loot médico, mano A Pain Killer Mais loot médico Que isso aqui é o quê? Cápsulas de vitamina Para dar velocidade Caramba, que bom, mano E tem aqui Um cartão médico, né? Eu vou deixar o meu outro cartão médico aqui Vou usar esse Opa, negócio de comida Cadê o negócio de comida? Colocar as carnezinhas aqui, ó Daquele jeito Pega Mano, eu tô Eu tava ouvindo barulho de gente, mano Tava ouvindo barulho de gente Eu juro pra vocês, velho Não tô ficando louco Tá Que tipo É zumbi, galera Tem zumbi aqui dentro Ferrou Tem zumbi aqui dentro Tem zumbi aqui dentro, mano Deixa eu andar com a pistola na mão Que melhor Tá Parece que estamos subindo na... Estamos... Ah, tá ali, mano Nem aqui não, moço Nem aqui não Parece que a gente tá subindo Na excetua da liberdade É bom isso, galera É bom isso Que tem vários lugarzinhos aqui, ó Perfeito Tem... Nossa, negócio de arma aqui, ó Top demais Nossa senhora Tem outro aqui, mano Sai daqui, moço Sai daqui Sai Sai Caramba, morre Caramba, ele não tava morrendo, mano Ele não tava morrendo Que susto que eu tomei Deixa eu pegar metade da comida aqui Deixar no meu inventário Porque se eu comer, regenera Ó, galera Tem muita coisa de arma aqui Isso aqui, se eu não me engano É uma sniper Eu vou colocar aqui primeiro Depois a gente dá uma olhada certinho Mas o que acontece, galera Tem muita coisa de loot militar Olha aqui Uma 12 Se eu não me engano Tem um cápsula de 12 aqui Então, mano Olha aqui Mais um loot militar Revolver Outro revolver Vou pegar pra gente vender Tão vendo, galera? É muita coisa militar aqui Dá pra gente ficar de boa De boa, de boa mesmo Olha, mais loot militar aqui, ó Pente de SVT Carabina Mano, é muita coisa, galera Muita coisa mesmo Mais loot militar Um capacete agora Deixa eu ver aqui Caramba, eu achei que ia ficar preso Elevador Vamos pegar o elevador Eita, pega Parece que tá chamando o elevador Vou ficar pra fora aqui Antes que eu morra Eita Cadê? Cadê o elevador? Deixa eu chamar o elevador Vou ter que ficar aqui? Eu não entendo Só tomara que eu não morra, né? Vamos ver Opa Apareceu em outro lugar, galera Eu acho que eu tô lá em cima de tudo Nossa, que lag que tá dando Que susto, mano Tá dando Olha o lag que tá dando aqui Caramba, aqui é em cima de tudo, galera Olha o tanto de zumbi que tem lá embaixo Dá pra ver de tudo quanto é lugar O único problema foi o lag agora, né? Deu um lag bruto Caramba, deixa eu dar um F3A aqui pra... Meu Deus do céu Caiu Só caiu tudo Voltamos aqui Parece que o lag diminuiu Teve um bug do nada aqui, tá ligado? Mas se liga, galera Aqui tem muito loot militar também Tem FAO aqui, mano É um lugar muito, muito bom Dá pra você olhar tudo lá de cima Inclusive Tem um negócio de comida aqui Que você pode achar comida, ó Ó Uma garrafa de água Então, mano É um lugar Que realmente é muito bom, galera Não é qualquer lugar, não Esse lugar aqui é um dos melhores Que tem no jogo E é top Além do mais, é top, né, galera A vista aqui por cima Se eu colocar Opa Eu não tinha visto aqui Olha, tem outra mira aqui Eu não quero Mas vocês viram, né, galera Se eu quiser Ter uma sniper aqui E ficar olhando O inimigo que estiver vindo aqui, ó Eu só vou mirar Eu vou conseguir ver ele Lá de trásão, lá, ó Lá de trásão, moleque Que da hora Que da hora, galera Pra gente criar uma blase Se eu não me engano É fazer clã create Tem que dar o nome Então eu vou criar meu clã agora O nome do meu clã Qual que pode ser o nome do meu clã? Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar pra vocês escolherem O nome do meu clã Comenta aí, então O nome pro clã O nome que foi mais votado Eu vou estar escolhendo ele Então, mano Pode comentar um monte de nome aí Ou manda no meu Instagram Que é o primeiro link da descrição Que eu vou estar vendo, fechou? Só deixa eu dar uma olhada aqui Nesse lugar por trás Que eu não vi Nesse lugar aqui, né Caramba Que lugar que é esse, mano Uma floresta Só que eu tô vendo ali Que tem um negócio Um negócio de médico ali Que coisa louca, velho Que coisa louca Que coisa louca aqui, galera Então é isso O vídeo vai terminar por aqui, galera Não esqueçam de comentar Nomes pra mim Próximo pro meu clã, né Que eu vou criar aqui Pra mim ter minha base E é isso, galera Valeu, falou Idonatello Saindo Fui